Conciliar o trabalho com os estudos foi muito difícil, tocando na noite, eu consegui pagar a faculdade de direito. Antes mesmo dos 10 anos, fui vendedor ambulante no interior, terminei o ensino médio com 26 anos de idade, através de supletivo. Eu tive várias reprovações. Vi de pessoas que eu jamais passaria em concurso público, poxa, mas você não conseguiu ainda. Acreditar no sonho. Persistência, gara. Minha mãe faleceu. Mas mesmo assim, passei no concurso aos trancos e barrancos. Capacidade de suportar. Esse não é um projeto só seu. O meu combustível era o meu filho. Noção de dever cumprido. Mas um projeto seu e de toda a sua família. Ser humano motivado é imparável. Música 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 Legenda Adriana Zanotto